Você passou por esse perrengue, por esse perrengue ali, dos sócios, montou, trabalhou, ganhou pouco e conseguiu se estabilizar. Em que momento você achou que era uma boa ideia fazer um swap de Golf GTI no Massaveiro? É, é um grande detalhe, eu nunca achei que era uma boa ideia, eu só achei que seria muito legal, porque o que aconteceu? Eu tinha, na época, eu tinha Massaveiro e eu tinha um Jetta, um Jetta TSI, um 211, e eu sempre pensava, eu falei, mano, esse carro tem que ter esse motor, seria o carro perfeito, o Massaveiro com esse motor, eu falei, tá bom, vambora. E foi passando o tempo, desde que eu tinha, eu tirei o Jetta em 2013, então desde 2013 eu tenho isso na cabeça, e a minha Massaveiro é 2011, eu tenho isso na cabeça, foi beleza, né, fui matutando, 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 depois de ter a loja, oficina, tudo, eu falei, mano, você quer saber? Eu vou fazer isso, aí beleza, teve um dia que eu sentei no sofá, eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer essa merda, eu vou pôr o motor de Jetta aqui, e o bagulho vai ser animal. Beleza, saí caçando um monte de Jetta, na internet, sucata de Jetta, sucata de Jetta, sucata de Jetta, aí achei uma sucata de Jetta, em Sorocaba. Liguei pro cara, falei, você tá com o carro aí? Tô. Eu falei, você tá com o carro? Tô. Eu falei, o carro funciona? Aí ele, funciona, você quer que eu mande um vídeo? Não manda. Mandou o vídeo, carro batido de lateral, funcionando, tudo certinho, bonitinho. Eu falei, mano, o carro é esse, eu vou montar com esse carro. Beleza, fui lá, olhei o carro, tudo certinho, bonitinho, aí um cara me ligou. Ô, eu tenho um GTI aqui que eu comprei no leilão. Aí eu falei, mano, se eu for fazer de GTI, o bagulho vai ficar animal. Porra. Aí eu falei, tá bom, quanto é? Aí o cara falou, tanto. Ah, comprei e tal, tem as outras peças que eu vou vender e tudo, eu falei, tá. Você quer quanto e o que você vai me vender? Ele falou, eu quero tanto, por tudo que você quiser. Aí eu falei, é, parece bom. Falei, mas tem alguma coisa desmontada? Não, tem não sei o que desmontada, não sei o que desmontada, beleza. Falei, então tá bom. O carro tava inteiro? Tô indo. É, tava inteiro. Pancado. É. Comprado de leilão. Ótimo. Aí, beleza. Aí eu falei, beleza, eu tô indo aí. Aí eu fui lá, olhei as peças, era o motor de GTI mesmo. Eu falei, é meu. Eu tava de caminhonete na época, tava de F250, eu falei, já vamos. Vou colocar tudo na caçamba. Carrega aí. Aí carregamos o motor, carregamos não sei o que, carregamos não sei o que, carregamos não sei o que. Eu, na época, não sabia o que eu ia precisar. Quando eu comecei o carro, eu não sabia o que eu ia precisar. Aí, beleza. Levei tudo pra oficina, eu coloquei tudo no chão. Olhei, 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 olhei. Eu falei, mano, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar o motor da minha saveira e tentar por esse. Né? Agoniado, né? Agoniado. Vou tentar por esse. Aí eu falei, mano, vou ligar pro Mark. Vou ligar pro Mark e perguntar se ele me ajuda a fazer o suporte. Ele falou, o Mark falou, você vai desmanchar o carro que você usa? E nunca mais vai funcionar? Eu falei, não, Mark, vai ficar bom. Aí ele, você não sabe se vai funcionar. Aí ele falou, beleza. Eu te ajudo a colocar o motor no lugar. Mas, primeiro você liga o motor no chão. Parece justo. E parecia fácil na sua cabeça, eu imagino, né? Isso. Aí eu falei, bom... Esse motor ligou no chão só pra cortar aqui? Tá no canal, tem lá. Ligou no chão? Liguei no chão. Pra quem não sabe, o canal, inclusive. Canal Binspec. Pra quem quiser. Qual é o nome do canal? Binspec é o nome do canal. Tem lá o projeto inteiro. E eu fiz isso. Só que o que eu tinha pego, que eu achei que fosse tudo, não era nada. Faltava tudo. Aí, beleza. Pera aí. Fala de novo pra galera processar. O que eu peguei do carro, o que eu peguei do carro que eu achei que fosse tudo, que eu peguei motor, câmbio, não sei o que, não sei o que, eu cheguei na oficina, eu nunca com o que eu tinha pego ia funcionar no chão. Ou seja, faltava tudo. Então, eu tive que voltar. Isso. Hoje sim. Hoje sim. Mas aí eu voltei lá e peguei tudo. Hoje não. Eu voltei lá e peguei tudo. Eu peguei tudo que eu achava que eu precisava. Mas eu precisava de muito mais do que eu precisava. Porque aí o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar lá fora. Fui pesquisar lá fora. Depois que você pegou tudo, você foi pesquisar. Depois que eu já tinha comprado. Mas parece muito sensato isso aí. Parece o tested. Comprado, isso. Aí, beleza. Depois que eu já tinha comprado, eu falei, bom, vou olhar. Vamos ver quem fez. Ninguém fez. Não, ninguém faz swap de MK7, porque MK7 é muito difícil. E a gente faz motor 200, que é uma Boschzinha, a gente liga em qualquer coisa e foda-se. Aí eu falei, boa. Então eu vou fazer um bagulho que ninguém fez. Tá bom, beleza. Fui lá. Aí fui e falei com o Mark. O Mark falou, beleza. Aí fui e peguei todas as outras coisas. Todas as outras coisas incluíam o quê? Coluna de direção. Caixa de direção. Radiador. Tem que ter a caixa de direção pra ligar? Não. Até aí, eu não sei se precisava ter a caixa de direção pra ligar. Mas eu precisava pegar tudo pra ligar. Por quê? Se faltasse a caixa de direção e não ligasse por causa da caixa de direção, eu não ia saber. Por quê? Porque tá tudo no chão. Eu não ia saber nunca. Então eu tinha que ter tudo. Então eu coloquei. Aí, beleza. Peguei tudo. Eu falei, bom, agora eu tenho que ligar tudo. Você coloca todas as peças no chão. Um carro desmontado faz um espaço de 20 carros. Aí, beleza. Pus tudo no chão. Comecei a ligar as coisas e identificar as coisas. Então tinha caixa de fusível do motor, caixa de fusível de dentro do carro, painel de instrumentos, coluna de direção, caixa de direção, radiador, motor, câmbio. Tudo. Tudo. Até o botão do ar-condicionado eu tive que pegar pra tentar identificar se faltasse alguma coisa. Aí, beleza. Aí eu falei, mano, como eu vou ligar isso no chão? Porque se eu ligar esse motor no chão, a capa dele sair andando. Então eu vou ter que fazer um suporte. Aí fiz, fui num serralheiro, fiz uma armação de ferro, tudo, pendurei o motor. Aí na frente do motor eu coloquei o radiador. Na frente, atrás do motor eu coloquei a coluna de direção, coloquei todos os bagulhos. Olha o nível da loucura do cristão. É, eu queria fazer. Eu queria fazer. Aí. Não, já comprou o carro, agora vai ter que fazer, pô. É. Comprou o carro, comprou o carro batido, né? Mas eu não tinha desmontado essa veiro. Mas eu não tinha desmontado essa veiro. Ou seja, eu poderia desistir do processo. Não ia. Aí eu falei, não vou. Depois que pagou dinheiro, virou orgulho. Isso. Aí eu falei, mano, aí beleza. Liguei, coloquei no chão. Aí, puxei chicote de bomba de combustível. Liguei a bomba com a controladora dentro de um balde. Linha de combustível, tudo fora, presa com parafuso. Vamos dar na chave. Vamos. E não é que a bosta pegou. Quê? A hora que pegou, liguei pro Mark, divide e falei, Mark, chupa, você vai ter que me ajudar a colocar essa bosta. Agora a gente vai montar. Eu falei, eu vou desmontar hoje essa veiro. Eu vou desmontar agora. Eu vou desmontar hoje e vou tirar o motor pra gente pôr amanhã isso aqui. Que eu liguei. Se fudeu, cara. Aí ele falou, beleza. O Mark, né? Não você. Isso. Aí o Mark falou, beleza. Então, põe no carro. Aí ele falou, você já sabe que funciona fora. Era o mais importante. Você tinha que saber se você ia conseguir ligar isso fora do carro. Você conseguiu. Agora, vê se ele cabe no carro. Aí eu falei, beleza. Mas aí eu vou ter que desmontar o meu. Ele, que funciona fora do carro, você já sabe. Agora não é você. O problema é seu, irmão. Aí, beleza. Aí pegamos. Aí tem esse processo inteiro lá no canal. Porque a gente tem tentando colocar o... A gente tirando tudo da Saveiro. E a gente tentando colocar o motor no cofre da Saveiro. Com os suportes originais, não deu. Aí eu fui no Arvid. Que o Arvid estava colocando um 2.0, 200 cavalos num polo. E o cara tinha desistido de fazer. Fui lá e ele me deu um encaixe lateral do motor. Que serviu perfeito. Falei, estourei. Aí, beleza. Levei. Porque eu tentei colocar... O motor tem quatro. Ele recém conseguiu o primeiro e falou assim agora. Não, esse só tem três. É que o outro é no câmbio, né? Isso. Não, mas só tem três mesmo. É um no câmbio, um no motor e um no meio. Caramba, a gente tinha quatro. É só o que tem agitei. Aí, beleza. Falei, vamos lá. Eu vou, então... Colocar esse suporte e levar pro Mark. Né? Já tá tudo certo. Aí eu peguei a picape-estrada do meu pai. Coloquei o motor na caçamba. A Saveiro já estava sem motor. Estava sem motor e sem a frente, né? Encostei o suporte lateral do... Do Arved. Aí o motor entrou dentro do cofre. Porque com o suporte original do GT ele não entrava. Tanto é que teve um vídeo que a gente achou que a gente ia ter que desistir. Porque eu achei que não fosse caber. Porque eu não queria cortar o carro. Sério? É, porque o que acontece? Essa Saveiro é minha desde zero. Sim. E eu não queria cortar a longarina pra enfriar o motor. Eu falei, tem que dar um jeito de pôr o motor aqui sem ficar cortando... Sem cortar o carro inteiro. Sim. Que era o que eu queria. A única coisa que eu cortei foi um pouco da mini frente pra conseguir colocar o radiador de GTI lá. Mas de resto, longarina e essas coisas, eu não cortei nada. E eu não queria cortar. Aí, beleza. Deu certo. Fui pro Mark. Levei todas as coisas. Levei o carro. Chegou lá. O Mark soldou mais um pedacinho de ferro em cima do suporte que o Arved tinha feito. Porque o motor ficava muito alto com o suporte que ele tinha feito. Porque o motor 200 num polo. O polo tinha o coxinho um pouquinho mais... Um pouquinho mais levantado. É. Aí o Mark fez esse suporte, empurrou o motor lá dentro e tava lá. Aí ele soldou dois negócios em cima e falou tchau. Se vira. Se fodeu. Aí eu falei, não Mark, eu não posso montar aqui não? Na oficina? Ele, não. Aí eu falei, você me pediu pra colocar o motor. O resto você se vira. Aí eu falei, tá bom, beleza. Peguei o carro, levei pra minha oficina e comecei. Que aí que foi a parte que deu um real trabalho absurdo. Que foi a parte de chicotaiada. Que eu tinha que ver o que conversava com o que pra tudo funcionar. Isso aí deu muito trabalho. Isso deu muito trabalho. No final, pra gente encurtar ali... O que que você acha que foi a parte mais trabalhosa do... Lógico, do chicote, mas tipo, o que foi o bagulho mais que você fala assim, tipo, não é possível. Cara, é tudo, na verdade, de parte de chicote. Sabe por quê? A parte de chicote, o que que eu tinha que fazer? O que que é que... Qual o componente que você pega e fala assim, não é possível que vai precisar disso pra ligar? Então, uma das coisas... Mano, tinha um suitezinho. Que até hoje eu não sei o que é. Eu não sei o que ele é. Só que ele só ligava quando eu apertava ele. Era uma bostinha assim. A gente ficou tentando ligar, ligar, ligar. Uma hora a gente mexeu nessa bosta, a bosta ligou. Era um cliquezinho. Até hoje eu não sei o que é. Não sei onde ele tá. Mas hoje funciona. E não precisou ficar clicando ele. Ele funcionou. Isso é um jumper. Eu não sei o que era. Eu não sei o que era, mas quando clicava isso daí com o motor no chão, a bosta ligava. Só que aí eu fui ligando mais coisas depois, no caminho, com o motor. Porque logo que o motor tava no chão, eu comecei a tentar identificar todas as coisas. E quando ele estava ligando no chão, eu tentei começar a identificar o que eu podia isolar. E o que eu podia tirar. Então, essa parte foi muito legal. E foi a parte que me deu mais trabalho. Foi desmembrar o chicote do GTI pra colocar na Saveiro de um jeito certo. E de um jeito da carroceria da Saveiro. Essa parte deu muito trabalho. Muito, mas muito, 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 muito. Até achar fechadura foi difícil. Porque eu tive que trocar fechadura porque o GTI tem módulo. Sim, porque a Saveiro é básico, né? Sim, claro. É um positivo e negativo. O GTI tem... O GTI tem módulo de porta. Keyless ali, né? Bota... Não, é módulo de porta só, né? Com o Casse ou sem Casse, ele tem módulo de porta. Sim. Ele não é o fio positivo e negativo que liga na fechadura e o positivo e negativo que liga no... E ele tem quatro módulos de porta. E a Saveiro só tem duas portas. Isso, mas essa foi a parte mais fácil. A parte mais fácil foi desabilitar isso. O Felipe da FMC Coding foi lá na época com o motor no chão e começou a desabilitar um monte de coisa que podia desabilitar. E aí ele foi me falando várias coisas que podia tirar. Ele me ajudou pra caralho também, o Felipe. Na parte de Coding. Foi o primeiro que se dispôs a ir me ajudar na loucura, assim. Quando o motor tava no chão, com tudo ligado no chão, o OBD no chão com o motor ali, ele tava fazendo o coding pra desabilitar. Mas... E aí ficou. E aí o Binspec ficou lá. Saveiro hoje tá ótimo. Andei 2.500 km agora com ela. Fui pro sul e voltei. Pro VVT lá. E é forte, né, cara? É boa. É boa. Tá naquele mesmo setup lá, Binspec? É uma S38, 340 rodas. O Binspec fez uma... Lógico. A gente é amigo de longa data, né? Só que a grande maioria da galera não sabia disso. Não sabia desse rolê. E aí o... Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. E aí o... Convidaram o Binspec pra passar no ranking da AutoSuper. Tem esse vídeo aí pra quem quiser. Tá lá no canal da AutoSuper. É que o áudio ficou muito ruim. Não dá pra ver a história que a gente... Muito ruim. Nossa, aquele áudio ficou péssimo. Ficou terrível. Mas tem o ranking da AutoSuper. Mas eu não tenho aquela configuração. Aquela configuração eu só fui pra lá. Logicamente que você queria me fuder. Né? Mas foi bom, não foi? Pá, velho. A hora que você passou os gols. Eu não esperaria menos do que aquilo sendo você. O Binspec levou a assaveira dele pra passar lá no ranking. E aí... Mas eu achei bom aquilo ali. Eu achei bom aquilo ali. E eu ainda falei com você no dia. Esse foi legal. Foi, gente? Porque daí... Ele levou a assaveira pra passar no ranking da AutoSuper. E aí a gente... Ah, comentando e tal. E pô, eu sempre ajudo todo mundo que eu posso. Então... Pô, quantos cavalos vai vir? Eu falei, pô... E aí, meio que o Bins chegou e falou assim... Não. Eu comentei. Eu falei, quantos cavalos você acha que vai vir Bins? Aí você falou... Falei, é um IS38, né? Um IS38 vai vir uns 310... Não, não. 340. É. Que é o que vem, os S38. Uns 330. Eu falei, pô, 330 tá ótimo e tal. Tá perfeito. É o que vem e tal. Daí, o Bins passou o carro. Eu passei ainda o carro, acelerei. A hora que eu acelerei, eu já vi, assim, pela sentada que deu na traseira, assim, eu... Eu falei, caralho. Aí, porra... O bagulho sentou, assim, baixou a traseira. Eu falei, caralho. Não tem só isso. Tem um pouco mais. Aí, porque na Servitec a gente tem um número de potência que aparece ali no lado. Aí eu olhei o número de potência que tava vindo, assim, tipo, no meio da passada. Eu peguei e falei, assim, ih, caralho, filho da puta. Filho da puta. Quer me fuder. Aí eu tirei o pé, deu 380... 395? É. 390, 380 de roda. Não, e era exatamente o que eu sabia que ia dar, né? Aí... Você acabou de descer do dia. Sim, lógico. Aí eu olhei, assim, eu falei, assim, filho da puta. Aí falou, ele tirou uma com a minha cara. Era tudo, né? Mas era tudo. Eu nunca entreguei um mapa desse. Nem eu fiquei... Não. Daí eu ainda peguei e falei assim, eu falei, Bim, você tá fudido, irmão. Ele falou, por quê? Eu falei, porque todos os clientes agora vão ver esse vídeo e vão pedir pra você enfiar 390 de roda no GTI com o S38 deles. Não dá pra entregar. Obviamente que não. Obviamente que não. Não entrega. Não entrega o negócio daqui. Obviamente que não. E aí... Mano, eu vou te falar, era ruim de andar. Não. Era ruim de andar. É ruim, porque não traciona nada, né? Não tem jeito. Trancado, tudão, o carro não caminha nada. Não tem jeito. Mas não é legal passar no Dino. Ah, velho. Você tirou uma onda aquele dia. Foi legal pra caramba, velho. Não, eu tinha acabado de descer do Dino. Foi legal pra caramba. Eu tinha acabado de descer do Dino. Ou seja, eu sabia o combustível. Aquele combustível ia dar quilo no Servitec. Foi com o mesmo tanque. Foi.